O que é isso? Está filmando, cara? Ainda vê qual é que estão a filmar? Assim, o João é super-herói. Uhum! É mesmo fixe ver uma super-herói. Uhum! Vocês gostavam de vingar algo assim, não é? Só prazer saber. Não dó a ninguém. Mas é isso, não é não. Vai, vai, vai. Vai ver da caneta o bulldog. Vai ver da caneta o bulldog. Vai ver o bulldog da caneta. Vai. Deve ser a única pessoa na humanidade das coisas. Isso, também é a humanidade. É a humanidade. Não é? Não é? É a humanidade. Isso é o que a gente já viu. My heart. A gente pula muito a vida. É a humanidade. É a humanidade. É a humanidade. Tchau, tchau.